Buenas! Hoje eu quero convidar vocês para o nosso próximo programa Obra Comentada, dia 16 de setembro, próximo sábado, às 16 horas, neste canal, onde nós iremos comemorar dez anos de lançamento desta maravilha. Esse álbum, chamado Zuluza, da Patrícia Bastos, é um álbum que celebra a música amapaense. Música amapaense que a gente, principalmente aqui no Sul, tão pouco conhece e que é tão rica. O Amapá é um estado, talvez seja o estado mais isolado do Brasil, no sentido de que não há ligação terrestre entre o Amapá e os demais estados. Para Belém do Pará, por exemplo, ou para Manaus, do Amapá, tem que ser de barco ou de avião. Amapá, por outro lado, tem ligação rodoviária com a guiana francesa, que é outra caixa preta para nós. A gente fala música da guiana francesa, cultura da guiana francesa, o que a gente conhece? Eu, particularmente, não conhecia nada. Digo não conhecia porque a guiana francesa é uma das influências da música do Amapá e, inclusive, de alguns dialetos do Amapá. Em algumas localidades, algumas pessoas, principalmente mais antigas, falam uma linguagem de corruptela, falam, por exemplo, em vez de amor, falam Amu. Você já chegou? Já chegou. Então, certamente influenciado por essa proximidade da guiana francesa com a língua francesa, com o idioma francês. E esse disco foi premiadíssimo quando foi lançado em 2013, recebeu vários prêmios, merecidos, porque é uma maravilha. Devemos esse disco, além da Patrícia, ao Dante Ozete, cantor, compositor, violonista, produtor cultural de São Paulo, que esteve no Amapá e descobriu essa joia, que é a música amapaense, que são os compositores da região, que são as músicas da região, que é a Patrícia. E ele produziu esse disco, ele fez os arranjos, ele compôs algumas canções especialmente para a Patrícia. O termo Zuluza, em particular, nasceu num bate-papo entre o compositor paulista Celso Viáfora e o poeta paraense Joãozinho Gomes. Zuluza como uma síntese de Zulu e Lusitano. Zulu e Lusa. E é o que dá nome ao disco, tem a faixa Zuluza. E o disco traz, inclusive, um fado do Vitor Ramil, entre outras coisas. Entre tudo aquilo que tem lá no Amapá, tem um fado do Vitor Ramil, que é a porção Lusa do Zuluza. Enfim, vale a pena. Eu tive a alegria de conversar com a Patrícia, com o Dante e com o Joãozinho Gomes, o poeta, que é autor de cinco letras das 14 faixas do disco. Esse bate-papo vai ao ar, então, aqui nessa página, no próximo sábado, dia 16 de setembro, às 16 horas. Vamos ouvir a conversa deles e vamos ouvir as canções do disco. Não percam, que vale muito a pena. E eu quero convidar quem gosta desse assunto a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. E quem quiser tornar-se um apoiador do nosso projeto Obra Comentada, está convidado a entrar no link do Benfeitoria, que está descrito aqui na descrição do vídeo. E tornar-se um assinante, podendo contribuir mensalmente com qualquer valor, que vai nos ajudar a manter a sustentabilidade do programa. E as pessoas que contribuem com valores a partir de 50 reais são convidadas a participar de encontros mensais que estamos fazendo através do Zoom. E nesses encontros a gente fala sobre a história da música popular brasileira através das suas canções. A gente roda, digamos assim, umas seis, sete músicas. São encontros de aproximadamente 45 minutos, não mais que uma hora. A gente roda cinco, seis músicas e fala sobre elas, sobre a história dela, sobre a história dos compositores, dos intérpretes. Estamos agora ali por 1937, 1938, em plena época de ouro da MPB, com Silvio Caldas, Orlando Silvas, Francisco Alves, Noel Rosa, Ari Barroso, logo mais vai aparecer Durival Caini, Carmen Miranda, Aracid Almeida, enfim, uma maravilha. Quem quiser participar, a gente tem se divertido muito. Fazemos um domingo por mês, às 20h30. E hoje eu vou apresentar para vocês uma das minhas canções prediletas do Zuluza, que chama-se Mal de Amor, de Val Milhomem e Joãozinho Gomes. É uma canção que traz aquela figura tradicional do triângulo amoroso que termina em tragédia. Como já temos em Quando o Samba Acabou, de Noel Rosa, temos em Mané Fogueteiro, do Braguinha, e aqui em Mal de Amor. A canção fala no mar abaixo. Mar abaixo, além de ser um ritmo típico do Amapá, ocorrem lá na região festas de mar abaixo. E é numa dessas festas que dá-se a tragédia. Mas a música é linda. Espero que vocês gostem. O amor do Nego não foi brincadeira Por Madalena, Nego quis morrer No mar abaixo de uma quarta-feira Nego chamou, eixou, pra lhe socorrer Bebeu, bebeu Giz de birra até se embriagar Dava dó ver o Nego chorando A soluçar Cruel Madalena botou-se a dança Pra um crioulo que tava de branco Tocando sem parar O amor do Nego não foi brincadeira Por Madalena, Nego quis matar No peito a chama Na mão a peixeira E uma tristeza a mais Dentro do olhar Cantou o lamento do Saramacás E guardou calmamente a peixeira No coração sofreu Como poucos sofreram essa dor Como poucos saiu dessa vida Hoje dizem que Nego é uma estrela E vive a cintilar Na forração do céu Em noites de mar abaixo ele brilha Como que pra cegar O seu amor cruel Hoje dizem que Nego é uma estrela E vive a cintilar Na forração do céu Em noites de mar abaixo ele brilha Como que pra cegar O seu amor cruel, cruel Rosa, branca, sucena, lere Caso com a moça morena, lere Rosa, branca, sucena, lere Caso com a moça morena, lere Rosa, Branca, Sucena, Lerê Casa com a moça morena Rosa, Branca, Sucena, Lerê Casa com a moça morena, Lerê Rosa, Branca, Sucena, Lerê Casa com a moça morena